A Moody's Agência de Notação Financeira Internacional anuncia uma ligeira revisão em baixa da previsão de crescimento da economia angolana de 4,1% para 4% este ano e uma aceleração de 4,7% no próximo ano. A nota de investimento especulativo à dívida de Angola resulta assim numa nota provisória BA2 abaixo da recomendação de investimento. Angola produz hoje 10 vezes mais petróleo. O país produzia cerca de 173 mil barris de petróleo por dia em 1975 e este ano, segundo dados oficiais do primeiro semestre, já ultrapassou os 1,7 milhões de barris diários. A produção de petróleo representa cerca de 70% das receitas fiscais angolanas e 98% das exportações. O especialista angolano e consultor na área dos petróleos Jorge de Abreu recordou em entrevista que a produção petrolífera em Angola começou a desenvolver-se no início dos anos 70 do século passado, permitindo então alimentar a refinaria de Luanda e pouco mais. Foram transacionados no mercado de registros da Bolsa de Dívida de Valores 3.871 títulos em 15 negócios, uma média de 258 títulos por negócio. A moeda europeia abriu a subir 0,23% no mercado de divisas de Frankfurt para os 1,1032 dólares, mantendo o patamar do valor da ação anterior. O mercado cambial está a ser influenciado pela apresentação de resultados trimestrais das cotadas nacionais e internacionais. O barril de petróleo e Brent para a entrega em dezembro abriu nesta segunda-feira em baixa no Intercontinental Exchange Futures, ICE de Londres. O Brent do Mar do Norte recua 0,02% para os 48,07 dólares. As principais praças norte-americanas negociaram em terreno positivo pelo segundo dia. Os resultados trimestrais da Microsoft, Amazon, Facebook e Google superaram as estimativas dos analistas. O índice da Standard & Poor's 500 em sua última sessão da semana passada a apreciar 1,1% para os 2.075,15 pontos. Também o índice Dow Jones avançou 0,9% enquanto o Nasdaq somou 2,27 pontos percentuais. O Banco Central da China decidiu baixar os juros e reduzir as reservas mínimas para os bancos com o objetivo de impulsionar a economia. A taxa de juros a um ano cai de 4,6% para 4,35% enquanto a taxa de juros dos depósitos desce de 1,75% para 1,5%. Amanhã estamos de volta com mais notícias dos mercados financeiros.